Fala pessoal, que é o Calonzeon Raios, que é isso, de Minecraft, esse cara aqui, não sei quem é ele, 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 não sei, então vamos pegar quatro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 cara que não amiguiada com uma lua. Ero hora. Mano, depois de ver se afeta, não, eu vou passar por quem queira de novo. Música 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 Puxa, puxa, pôs, 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 pôs. Errou, o ferro de mira. É claro. Errou, a liana te matou. Errou, a liana te matou. Errou, eu tô bravo. Eu fico bravo. Eu não hesito em matar ninguém, entendeu? Cadê tu ver? Tá só uma flechadinha e eu matava ele. Pra poder ver. Ficou flechadinha. Deixa eu acertar só uma flechadinha aqui de fora daquele cara que eu tô com muito ruim de mira. Ai, mano, caiu o meu chão aqui na cabeça. O meu chão tá cobrindo na casa e aí eu esqueci de ver ele. Ah, ah não. Caramba, deixa eu bravo. E a cachoeira foi minha amiga. A cachoeira virou minha amiga. Já me fala, papai, que a cachoeira virou minha amiga de uma pessoa. Peraí, pô. Peraí, pô. Ele vai resolver. Vou pegar ele. Ô, visto. Eu vou ocupar o meu irmão. Vou ocupar o meu irmão. Vou matar mais uma vida. Eu matei ele quatro vezes. Ah. Só faltou mais uma... Se eu morrer mais uma vez, pode eu ganhar uma partida. Confir em mim. Confir. Vou matar gente feia. Mano, eu achei que pegou o meu poder. Esse ele ia dar uma flechadinha na minha cabeça. Tá pronto, eu vou. Ah, não. Poder vai estar aqui comigo. Tá bom. Qual é o do cara? Capitão Games Tattoo. 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 Capitão Games Tattoo.